Dica número 19 para você ter sucesso como motorista de aplicativo. Evite passar em buracos. Simples assim. Desvie dos buracos, cuide com os buracos, preste atenção nos buracos. Passageiro não gosta, fica com uma situação ruim, você fica lá dando tranco no seu carro. Sua suspensão também não gosta, ela vai reclamar, você vai reduzir a vida útil da suspensão do seu carro. Pode furar um pneu, pode cortar um pneu, pode estragar alguma coisa mais séria. Para o passageiro atrás dar aquele tranco, aquele solavanco, parece o que você não sabe dirigir ou que você não está prestando atenção no trânsito. Pega mal para você, motorista. Então, muito cuidado com os buracos na rua, passe devagar. Não tem como desviar do buraco, diminua o máximo a velocidade, passe o mais devagar possível para que nem o passageiro e nem o seu carro sintam o resbalo do buraco. Então, cuide muito, preste atenção, pois o motorista profissional tem que dirigir bem, tem que dirigir direito e isso também faz parte da sua avaliação, vai compor a sua nota no final. O passageiro também vai levar em consideração na hora que te avaliar o seu estilo de direção. Gostou dessa dica? Ela faz parte da série 60 dicas playlist aqui do lado. Clique aqui e confere. Muita dica bacana para ajudar você a melhorar a avaliação, ganhar mais dinheiro, enfim, ter sucesso como motorista de aplicativo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.